É, até parece que o amor não deu, que o amor não deu, até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu, do meu apogeu, e todo o céu vai desabar Ah, 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 desabou, é, até parece que o amor não deu, que o amor não deu, até parece que não soube amar Ah, 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 você reclama do meu apogeu, do meu apogeu, e todo o céu vai desabar Ah, 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 desabou, faz tempo que a gente não é aquele mesmo pai